Quem vê você sorrindo assim, não sabe quantas vezes teve que chorar Quem te ver hoje caminhando, não sabe quantas vezes cogitou parar Que passou o tempo na caverna, que de tantas provas, tantas guerras se cansou Que precisou ficar calado, quando na verdade queria gritar Que precisou fingir ser forte, quando na verdade queria deixar as armas Mas a mão de Deus ali te sustentava Você só não parou, porque a mão de Deus tava te sustentando Você só não caiu, porque a mão de Deus tava te sustentando Na prova não morreu, porque a mão de Deus tava te sustentando Você não desistiu, porque a mão de Deus tava te sustentando Você só não parou, porque a mão de Deus tava te sustentando Você só não caiu, porque a mão de Deus tava te sustentando Na prova não morreu, porque a mão de Deus tava te sustentando Você só não desistiu, porque a mão de Deus tava te sustentando Te sustentando Te sustentando Te sustentando Aleluia, é a mão de Deus quem nos sustenta Aleluia, é a mão de Deus quem nos sustentando Aleluia, é a mão de Deus quem nos sustentando E precisou ficar calado, quando na verdade queria gritar E precisou fingir ser forte, quando na verdade queria deixar as armas Mas a mão de Deus quem nos sustentando Mas a mão de Deus ali te sustentava Você só não parou, porque a mão de Deus tava te sustentando Você só não caiu, porque a mão de Deus tava te sustentando Na prova não morreu, porque a mão de Deus tava te sustentando Na prova não morreu, porque a mão de Deus tava te sustentando